Hoje eu quero te mostrar como transformar vendedores preguiçosos em vendedores de alta performance. Eu vou te dar um passo a passo definitivo pra você pegar aquela galerinha que fica dando desculpa, que não bate meta, que não corre atrás, que vai embora cedo e transformar num time batedor de meta que entrega resultado e tá sempre buscando o topo do ranking de vendas. Se tem uma pergunta que eu recebo com muita frequência, seja nas minhas palestras, nos meus eventos ou nas minhas redes sociais é Tiago, o que eu faço com aquele vendedor que não tá correndo atrás? Que tá desmotivado, que dá desculpa, que chega cedo e sai tarde, que nunca entrega o resultado. A gente vai resolver esse problema definitivamente. Mas antes disso, deixa eu te explicar um pouco. Resultado eu não controlo, eu controlo apenas a preparação ou a execução que gera resultado. Você quer ver um negócio? Eu não controlo quantos comentários esse vídeo vai ter. Mas se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar o meu plano de onboarding, que nada mais é do que uma planilha que eu uso pra capacitar todas as pessoas do meu time de vendas e o que faz com que eles cheguem a 40% de taxa de conversão em 90 dias trabalhando dentro da Growth Machine. Quer ter acesso a esse documento? Quer ter acesso a esse manual de como forjar bons vendedores? Comenta qualquer coisa aqui embaixo. Bateu 200 comentários, eu vou atualizar o primeiro comentário com o link dessa planilha. O que eu preciso entender? Todo mundo na tua estrutura, se tem alguém que quer bater meta, vender mais, conquistar mais clientes, é o teu vendedor. Por quê? O vendedor é remunerado pela sua eficiência, pela sua produtividade e pelo resultado que ele entrega. Ou seja, todas as pessoas envolvidas, ele é o maior interessado. Agora, se o vendedor é o maior interessado em entregar resultado, por que ele fica preguiçoso e por que ele não entrega a meta? A gente precisa desmistificar o mito do vendedor preguiçoso. Normalmente, a falta de eficiência, a falta de energia ou a falta de produtividade, ele é um reflexo de um resultado negativo que ele não tá gostando, de uma falta de conhecimento do que ele pode fazer pra mudar o seu resultado e até mesmo a ausência de processos, que impede o vendedor de executar na sua máxima performance. Sim, você precisa construir uma cultura de alta performance. Se você não tiver uma cultura onde a gente reconhece os campeões, onde a gente valoriza a preparação, onde a gente valoriza quem entrega mais resultado, você vai acabar criando uma cultura de mimimi. Pessoas que não vendem, que reclamam de tudo, que estão sempre mal-humoradas, que estão sempre desmotivadas, que não entregam aquilo pelo qual ela foi contratada. Mas entende, o que muda o teu nível de jogo é ter um trilho a qual o teu vendedor, uma vez que ele siga, ele consegue bater todas as suas metas. E pra gente conseguir corrigir isso, vamos entender quais são as raízes do baixo desempenho. Primeira raiz do baixo desempenho, falta de processo. Como que eu abordo um cliente? Quais são as perguntas que eu faço? Como é que eu conduzo uma reunião de diagnóstico? Qual cliente eu avanço pra fazer uma proposta? Qual cliente que eu descarto? Essas respostas não podem vir da criatividade, da imaginação ou da inteligência do seu vendedor. Ela tem que vir de um processo que precisa ser seguido. Você precisa construir um passo a passo de como eu executo o meu atendimento, como eu executo o meu diagnóstico, como eu obtenho compromisso, quais gatilhos mentais eu utilizo e de que maneira eu encaminho o potencial cliente para o fechamento. Pensa comigo, vamos supor que você vai agora começar a fritar hambúrguer, só que você vai fritar hambúrguer numa hamburgueria artesanal. Pra você conseguir fazer um bom hambúrguer, você precisa, primeiro, acertar a temperatura da chave. Segundo, conseguir pegar os diferentes pedidos que chegam e colocar numa ordem. Terceiro, saber exatamente o tempo certo que você vai colocar cada lado da carne de hambúrguer, pra você não queimar nenhum dos dois lados, nem tampouco deixar cru. Joguei os diferentes hambúrgueres, agora eu preciso controlar mentalmente o tempo que eu levo pra virar, quem chegou primeiro, quais ingredientes eu vou colocar, qual sabor de carne eu utilizo e até mesmo no final, como eu organizo cada um dos sanduíches entregando na ordem certa pras pessoas que pediram. Você concorda que tem um nível de complexidade alta e que a pessoa tem que ser muito experiente pra conseguir fazer isso? Agora, vamos pro segundo cenário. Você vai fazer hambúrguer no McDonald's. Primeiro, você aperta um botão pra ligar a chapa. Você não define a temperatura da chapa. Esse botão, automaticamente, tem uma temperatura já pré-programada. Você pega o hambúrguer, abre e joga na chapa. Ao jogar na chapa, você aperta um botão. Quando você aperta esse botão, um timer começa a contar. Assim que chega o tempo ideal de preparação da carne, o botão faz. Você simplesmente pega a chapa, vira e agora faz o outro lado e aperta novamente o botão. Em qual dos dois cenários é mais difícil conseguir fazer o hambúrguer? No primeiro cenário, onde você controla tudo. Ou no segundo cenário, onde as atividades estão micro detalhadas, com medidores que você acompanha e executa, mesmo sem nunca ter feito. Essa é a principal diferença que faz uma área comercial ser produtiva e o seu time ser motivado ou desmotivado. Quanto maior é o nível de decisão e autonomia que o vendedor tem, mais capacitado, qualificado e mais difícil vai ser pra ele entregar resultado. Quanto mais detalhado é o seu processo, quanto mais atividades descritas, modelos, roteiros, templates, você disponibiliza pro teu time de venda. Combinado de treinamento e capacitação, maior vai ser a capacidade do teu time entregar resultado. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, eu não posso contar que o meu vendedor vai ser um especialista no meu segmento, que ele vai fazer as perguntas certas, que ele vai implicar, que ele vai fazer um diagnóstico extremamente consultivo e mostrar da minha solução apenas aquilo que o meu cliente tá buscando se eu não preparo um processo capaz de ajudar o meu vendedor a fazer isso. Exatamente igual o exemplo das duas formas de preparar hambúrguer. Segundo, falta de visão de propósito. Sabe o que acontece? Muitos empreendedores empreendem simplesmente por necessidade. Não tem nada de errado você empreender por necessidade. Mas se você não deixar claro qual é o propósito da tua empresa, dificilmente as pessoas vão se engajar por muito tempo. Você quer ver uma coisa? Vou vender um celular. Ah, olha aqui. Esse celular tem tela, esse celular tem touchscreen, tem uma memória rápida e uma câmera de, sei lá, quantos milhões de megapixels. O que eu vendi? Agora eu vou vender um iPhone. Na Apple, nós acreditamos desafiar o status quo. Nós pensamos diferente e ajudamos os nossos clientes também a pensarem e serem vistos como pessoas diferentes. Quer comprar um iPhone? Esse é o TED mais assistido da história do TED Talks, né? Feito por um cara chamado Simon Sinek. E ele explica que as pessoas compram muito mais o seu porquê do que o seu como. O que você precisa entender dentro da tua estratégia? Se você não mostrar a causa e o propósito, ou seja, o inimigo comum que a sua empresa está combatendo, dificilmente você vai conseguir o máximo engajamento do seu time. Quando o pessoal vai para a imersão Growth Machine, se você não sabe o que é imersão, eu vou deixar um link aqui na descrição desse episódio para você ir lá e conferir a imersão. Muitos dos nossos clientes ficam impactados pela maneira como os nossos vendedores se comportam. Quanto que eles estão interessados em cada um dos nossos clientes? Quanto que eles estão disponíveis para ajudar? O quanto que eles tentam fazer a diferença na experiência que os nossos clientes vão ter ao longo dos três dias de imersão? E tudo isso gera muita pergunta para mim, Thiago, como é que você motiva esses caras? Como é que você faz com que eles entreguem tanto resultado ou tenham um interesse tão forte pelos clientes? Toda vez que eu vou para uma imersão, eu reúno o meu time e falo, gente, eu sei que a gente é uma empresa e eu sei que a gente persegue o lucro. Mas as pessoas que estão participando dessa imersão, muitas delas estão com grandes desafios dentro dos seus negócios, dentro da sua indústria, com seus colaboradores e até mesmo com a sua família. Mais do que o nosso objetivo de vender uma cadeira na imersão, o nosso objetivo é salvar vidas. A gente sabe que vendas é um instrumento de libertação. E quando o empreendedor não vende, ele se torna refém do seu negócio. Na verdade, ele se torna um funcionário de luxo dele mesmo, onde ele paga todo mundo, onde ele ganha pouco, onde ele tem muito risco, abre mão da saúde, abre mão da qualidade de vida e não consegue proporcionar para as pessoas que ele ama o melhor desse mundo. Esse é o nosso propósito. É para isso que a gente chega aqui todo dia para trabalhar. E eu o tempo inteiro vendo essa visão para o meu time. O que você precisa fazer? Vender também. Cara, por que a tua empresa existe? Quem é teu inimigo? Qual o grande problema que você resolve? E qual o impacto que vocês querem causar? Eu quero mudar a estatística do scale-up. Tem um estudo que mostra que somente 1% das empresas cresce mais do que 20%. A minha meta é levar essa estatística para 2%. É nisso que eu estou trabalhando. O que eu faço? Eu vendo esse propósito, essa visão para todo o meu time. Assim, eu faço com que eles executem de uma outra forma. Qual é o propósito da tua empresa? Agora tem outra coisa. Você pode definir o processo. Você pode definir o propósito. Se você não treina e capacita constantemente o teu time, o que vai acontecer? A sua empresa vai passar por dificuldade. Porque, pensa comigo. Não sei se você tem o hábito de correr ou de treinar. Às vezes, em algumas semanas, eu tenho uma semana um pouco mais corrida que acaba meio que comprometendo o meu treino. Principalmente quando eu tenho um voo muito cedo ou quando eu tenho um evento em especial. Isso acaba me prejudicando, fazendo com que eu não treine tão bem. Quando eu fico um dia sem treinar e volto para a academia no dia seguinte, eu estou sofrendo mais para correr. Eu estou conseguindo levantar menos peso e eu estou menos eficiente. Muita gente acha que o treinamento tem por função melhorar. Ao longo do tempo, de maneira repetida e com constância, ele vai melhorar você. Mas uma função importante que o treinamento tem é não deixar você piorar. Desenhei o processo. Desenhei o roteiro. Desenhei a abordagem. Agora eu preciso treinar, compreender e simular. Até o ponto que esse conhecimento vai para o meu inconsciente. Eu não preciso mais pensar se eu uso ou não a abordagem. Automaticamente, eu já sei qual é a pergunta que eu faço e como que eu vou executar. E a única forma do teu time ter isso, treinamento e capacitação constante. E quando você para de treinar, o teu time desaprende. Eles executam de maneira pior, vão ter menos taxa de conversão, vão ter menos resultado e, por consequência, vão vender ainda menos. Olha só, as terças-feiras eu faço um treinamento completo sobre como montar um bom time de vendas. Se você quer evoluir a tua estrutura comercial e ter uma aula gratuita comigo de uma hora e meia te mostrando todo o passo a passo do que eu apliquei na Growth Machine para sair da sala da minha casa para uma empresa com 100 colaboradores. que pela primeira vez vai faturar 50 milhões, eu vou deixar um link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Vai lá, se inscreve, garante a tua vaga porque você vai ter um treinamento real. E não é aqueles treinamentos que a galera te promete e no final não te ensina nada e quer vender alguma coisa. Não, é um treinamento real te mostrando como você utiliza a tua estrutura comercial. A gente entra no papel da cultura forte. Deixe-me contar uma história. Eu fui visitar uma empresa há mais ou menos um ano atrás. E aí o empreendedor estava muito orgulhoso do prédio dele, da estrutura que ele tinha e ele foi mostrando cada um dos setores até que a gente chegou no setor comercial. Quando eu entrei no setor comercial, era uma sala bem ampla, assim, com um time de vendas bacana e tinha um sino, sabe, numa das pontas. Enquanto eu estava indo para a sala de reunião dele, uma vendedora levantou e foi tocar o sino. Quando ela tocou o sino, todo mundo meio que fez um olhar. Sabe aquele olhar raio laser que a pessoa olha meio que fulminando, tipo, com uma cara assim, tipo, por que você está fazendo isso? E em silêncio, em seguida, a menina foi meio sem graça sentar de volta no lugar dela. O que é cultura? Cultura são os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente defende. Muita gente acha que colocar um sino na parede é um sinal de cultura. Não, não é. Na verdade, muitas vezes isso pode prejudicar, sabe por quê? E sabe qual foi a mensagem inconsciente que foi passada para essa menina? Aqui é feio vender. Por que você vendeu? Quer aparecer na frente do chefe? Olha só, aqui ninguém vende. Área comercial silenciosa, time que não comemora junto, time que não executa em alta performance, time que não valoriza treino, time que não reconhece seus campeões, é um time que está destinado ao fracasso. Aqui na Growth Machine, toda vez que a gente fecha uma venda, a gente toca um tambor. Tocamos o tambor, todo mundo tem que aplaudir. Se um vendedor meu não aplaude, eu sinceramente vou chamar o líder de vendas e vou falar o que esse cara está fazendo no meu time. Porque ele tem que entender que o sucesso é nosso, é de cada um de nós. E se o meu amigo está fechando uma venda, eu vou comemorar, porque eu sei que logo, logo vai ser a minha vez, no lugar de ficar com raivinha, inveja ou comportamento mesquinho, que leva a empresa para o buraco. Agora é o seguinte, como é que teu time se comporta quando você não está na sala? Eles ficam de fofoquinha? Ficam de reclamação? Quanto tempo teu time está estudando? Quanto tempo teu time está lendo? Se você não criar uma cultura forte, a tua empresa não vai prosperar. A cultura, ela define duas coisas, quem você contrata e quem você demite. Toda vez que eu vou fazer uma entrevista, eu sempre pergunto, qual o teu sonho, quanto você estuda, quanto você está correndo atrás, quanto você pesquisou sobre a gente, quanto é importante para você trabalhar na Growth Machine. Por quê? Porque eu não vou deixar um terrorista entrar para o meu time e destruir a cultura. É igualzinho laranja. Uma laranja podre no cesto é o suficiente para estragar o cesto inteiro. Então você tem que escolher muito bem. Primeiro, padrão e comportamento que você contrata. Segundo, padrão e comportamento que você não aceita. Por quê? Porque se você não excluir aqueles que estão desalinhados com a sua cultura, eles vão definir a sua cultura. E provavelmente não vai ser uma cultura que traz resultado. Outro ponto é criar um ambiente onde tenha engajamento entre o time. Promover ações de team building, que é dinâmicas com o objetivo da galera se conectar. Combinar eventos, extra trabalho, puta, vamos para a praia, vamos fazer um churrasco. Aqui na Growth, eu coloquei uma meta bem desafiadora. Quando o time bateu, o que a gente fez? Passeio de barco. Porque eu reconheço quem bate meta e crio uma conexão mais forte entre a equipe. E aí o que acontece? Se você pegar o filme da vida do Kobe Bryant, você vai achar muito chato. Porque a vida dele é idêntica um dia depois do outro. Muito treino, dormir na hora certa, alimentação regrada, tomar bastante água e repetir, 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 repetir. Você precisa criar uma cultura de capacitação na sua empresa. Primeiro, tenha um horário fixo de treinamento. Minha sugestão para você é que o teu time treine todo dia. Se não for possível treinar todo dia, no mínimo três vezes na semana, que é um dia sim, um dia não. Outro ponto, incentive o seu time a ler, a estudar, a ouvir podcast. Eu falo isso o tempo inteiro para a minha equipe. As pessoas têm pouco resultado porque elas gastam muito mais energia se distraindo do que se desenvolvendo. Se você entrar num metrô, num transporte público, você vai ver que tem muito mais gente perdendo tempo no TikTok ou no videozinho do Feed Infinito, ou lendo um livro que vai fazer ela ganhar mais dinheiro. Se você não for um líder, um mentor, uma referência, a chance do teu time não evoluir e, por consequência, se tornar um time que está ali o tempo inteiro tendo o mesmo resultado é muito alto. Então, eu te aconselho a ter um programa de capacitação continuado, que vai sempre trabalhar as principais habilidades que o seu time precisa ter. Dividindo entre conhecimento de mercado, conhecimento de produto, habilidades, técnicas de venda, soft skills que eles precisam desenvolver para serem mais eficientes, como carisma, observação, curiosidade, disciplina, motivação. Tudo isso precisa ser estimulado. Porque se você não estimular na tua equipe e esperar que ele sozinho se desenvolva, é tipo você jogar cimento para cima e esperar que um prédio seja construído antes do cimento cair no chão. Além da capacitação coletiva, aqui na Growth a gente tem um negócio chamado one-on-one. One-on-one é a arma secreta do gestor. Nele, você vai fazer entrevistas individuais que duram de 30 minutos a 1 hora com o teu time, sempre perguntando como é que está a execução, como é que está a carreira, quais são os objetivos, onde ele quer chegar e ajudar essa pessoa a corrigir individualmente onde ela está errando e desenhar com ela o plano de ação para ela chegar onde ela gostaria de chegar. Beleza, fiz tudo isso. O que falta, Tiago? Construção de processos bem definidos. Na imersão Growth Machine, a gente trabalha uma ferramenta chamada Sales Model Canvas. Inclusive, vou deixar o link do Sales Model aqui na descrição desse episódio. Ele é um template onde você consegue desenhar o funil de vendas e discutir junto com o teu time cada uma das etapas, construindo objetivos, itens de validação, ferramentas que você utiliza, motivos de perda, tempo de estagnação, taxa de conversão e meta de avanço. O Sales Model Canvas cria clareza dentro do processo de vendas, deixando muito bem definido o que eu faço em cada etapa, quais são as expectativas, quais são o que eu tenho de recurso e como eu faço para ser mais eficiente ainda. Então, se você não tem um processo de venda, você não pode cobrar do teu time uma determinada execução ou um modelo de atendimento. Quando você define esse processo e documenta ele, junto com o teu time, agora você tem uma regra. Te aconselho a fazer download dos seus Model Canvas e executar essa dinâmica junto com a sua equipe. Se você quer aprender a fazê-la, eu já deixei o link da imersão Growth Machine na descrição desse episódio. Lá você vai estar junto comigo durante três dias, onde eu vou te ajudar a desenhar o seu funil de aquisição, seu funil de prospecção e os seus Model Canvas, que é o teu processo de vendas. Depois que você desenhou o processo, agora você tem que ter uma ferramenta, porque você precisa produzir dados que vão te permitir medir e otimizar. Resultado eu não controlo, resultado eu só consigo medir. Agora eu tenho um KPI que serve como diagnóstico para saber se o meu time está executando bem. E tem um negocinho chamado atividade diária que mostra o quanto o teu time está executando. Quer ver uma coisa? Quantas ligações seus vendedores fizeram um ano? Quantas propostas foram enviadas? Quantos diagnósticos? Quantos leads foram vendidos e quantos foram perdidos? Como que está a tua taxa de conversão por etapa? Qual é o teu ciclo de venda? Se você não tem essas respostas, é um sinal claro das duas uma. Que ou você não tem um CRM, ou que o seu time não está usando o CRM da maneira correta. Eu sinceramente te aconselho a utilizar o Pipe Drive, porque para mim, todos os CRMs, ele é o mais amigável que existe. Os vendedores conseguem lá sozinho alimentar e muitas vezes o vendedor vê o CRM como um aliado. Diferente de muitos softwares, que o vendedor olha para o CRM e parece que é um inimigo, que rouba tempo ou que quer apenas rastrear e conseguir acompanhar ele sem conseguir gerar nenhum valor. Pipe Drive ajuda o vendedor a vender mais. Se você ainda não tem o Pipe Drive, eu vou deixar um link na descrição desse episódio com um cupom especial que te dá 20% de desconto, 30 dias gratuito. E esses 20% vão ficar disponíveis para você no primeiro ano do seu uso do Pipe Drive. Já é uma grana boa para você economizar. E ali você vai construir o seu painel de controle, o seu dashboard e quais são os seus KPIs de venda. Muito importante, você precisa entender o sonho do teu time para ajudar eles a conquistar. Cara, eu faço a aposta se você quiser. Chegar para os teus vendedores agora e perguntar qual é o teu sonho. A maioria não vai ter clareza. E essa falta de clareza faz com que a gente tenha menos motivação e execute com menos determinação. Se o teu time não tiver a clareza do que eles querem conquistar, desenvolva. Cara, o que você quer? Material, emocional, filosófico. Ah, eu quero fazer o caminho de Santiago. Ah, cara, eu quero me formar na faculdade de SPT. Não, eu quero ter um carro zero. Te aconselho a de verdade interrogar com o teu time em relação ao sonho. Uma vez que eles definiram o sonho, agora decompõe esse sonho para conseguir ajudar eles a criar um plano para conquistar esse sonho. Beleza, você quer comprar um carro tal que custa 100 mil. Quanto você tem que juntar por mês para comprar um carro de 100 mil? Ah, tem que juntar 2 mil reais. Para você juntar 2 mil reais, qual o teu custo fixo e quanto a mais você tem que vender para conseguir chegar nesses 2 mil? Desenha com o teu time um plano e agora monitora. Desse dia para frente, não mais você cobra venda. Agora você vai cobrar realização de um sonho. E é muito mais motivador e forte conduzir o seu time dessa forma do que ficar cobrando resultado. O que você não pode fazer? Cobrar resultado. Resultado eu não controlo. Resultado só deixa a pessoa mais nervosa. Agora, fundamental, investir de verdade na sua equipe. É muito comum dentro da imersão, os meus vendedores receberem propostas dos participantes da imersão. Mas o que você tem que entender? Não adianta você simplesmente tentar roubar o vendedor da Growth Machine. Você tem que ser capaz de forjar esse time de vendas na tua estrutura. Por que o meu time é comprado? Por que o meu time é determinado? Por que eles estão junto comigo? Porque eu invisto de verdade neles. Não apenas na capacitação, não apenas na formação, mas também na evolução constante e na conquista dos sonhos dele. Pensa nisso. Quando se torna uma prioridade evoluir teu time, ter bons processos e motivar a sua equipe, não tem como você ter aquele vendedor preguiçoso que não entrega resultado. Agora lembra de uma coisa, resultado você não controla. Se o vendedor está desmotivado, isso é um resultado, você não controla. Agora, cada um tem o resultado que tolera. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa sua curtida e compartilha com dois empresários que estão dando mole na hora de motivar seus vendedores.